Rega os frutos naturais dessa terra Rega, não deixe semear mais miséria Rega os frutos naturais dessa terra Rega, não deixe semear mais miséria Já estamos cansados dessa indignação Do sentimento magoado na mente de cada irmão Se procurar dividir, vamos encontrar a solução Separando do trigo o joio dessa nação Caminhos, trias e morros nós temos que passar Espinhos, brasas acesas também temos que pisar A fé remove montanhas, abriu-se as águas no mar Mas se não cuidarmos da árvore, o fruto apodrecerá Então vamos louvar, louvar Rega os frutos naturais dessa terra Rega, não deixe semear mais miséria Rega os frutos naturais dessa terra Rega, não deixe semear mais miséria Rega, não deixe semear mais miséria Já estamos cansados dessa indignação Sim, só precisarınıncação Rega, não deixe semear mais miséria Rega, não deixe semear mais lima Se procurar dividir, vamos encontrar a solução Se parlando do trigo o joio dessa nação Caminhos, trilhas e murros, nós temos que passar Os vinhos, braças acesas, também temos que pisar Pisar, pisar A fé remove montanhas, abriu-se as águas do mar Mas se não cuidarmos da árvore, o fruto apodrecerá Então vamos louvar, louvar Rega os frutos naturais dessa terra Rega, não deixe semear mais miséria Rega os frutos naturais dessa terra Regar a paz Regar o amor Regar o amor Rega, não deixe semear mais miséria Rega, não deixe semear mais miséria